Bom Senhor, vira o meu bem-pôr Poder chegar e adentrar a sua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa Te tocar, te tocar E te dizer, meu Deus, como mais vivo Te olhar, te tocar E te dizer, meu Deus, como mais vivo Meu Senhor, sei que não vou soltar Se merecer, fizeste-me sua morada Perfeita comunhão Se merecer, fizeste-me sua morada 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 Sem merecer, fizeste-me sua morada Se merecer, fizeste-me sua morada Mas a recebente Perfeita comunhão Se merecer, fizeste-me sua morada Es importante Se merecer, fizeste-me sua morada Da ventana Em se распaração Aérea 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 Como é assim Amém.